Em 2017, eu decidi construir um ponto comercial para alugar, inicialmente. E nesse mesmo ano, o mercado de barbearia estava bem aquecido. Eu decidi estudar um pouco sobre o negócio, vi que os custos e o custo fixo não era tão alto. E como eu estava com pouco recurso, foi uma boa opção de empreender. E aí decidi abrir a centro barbearia. Eu não sou um profissional da área, eu busquei alguma pessoa, alguma empresa que me desse suporte nessa parte de recrutamento de barbeiros, de ensinar os procedimentos técnicos de barbearia e tudo mais. Foi aí que eu encontrei uma empresa que me presta consultoria desde o início, desde a implantação até hoje, que ela faz essa seleção de recrutamento e a manutenção dos barbeiros aqui na barbearia. Como eu não tinha esse conhecimento técnico, eu preferi buscar uma empresa de melhoridade nesse sentido. Aqui a gente busca sempre o acompanhamento da atualização técnica dos barbeiros, através dessa consultoria. Também do atendimento. E também a gente tem um sistema aqui que fica com todas as informações do cliente. Quando ele vem a primeira vez aqui, a gente consegue colocar quem foi o barbeiro que cortou, qual foi o corte que foi feito, qual é a frequência que ele vem aqui, as especificações do cabelo do cliente. Então eu acho que isso é o nosso grande diferencial aqui, não só também do atendimento e da nossa estrutura. que ela traz um pouco de privacidade na hora dos serviços, né? Que ela tem a parte da recepção e tem a parte da realização dos procedimentos, que é o salão da barbearia. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto